Sabe do que que toda mulher brasileira precisa? De terapia. É, terapia cheia de pratos pra lavar. É graça nenhuma, né? Você imagine ser mulher e ter que aguentar coisas muito piores. Foi pra acabar com esse preconceito machista que já dura séculos. E defender todos os direitos das mulheres que o PR criou e está organizando em todo o país o PR Mulher. Nós estamos...